Tony Magalhães, o xodozinho do Arrocha Dentro do meu coração Me trouxe a felicidade Que me amarrou em você Eu te amo de verdade Eu te amo pra valer Esse amor veio de repente E me fez enlouquecer Paixão de adolescente Não se pode esquecer É como o brilho da luz Que faz o amor nascer Só quero ter você comigo Vem pensar no que passou O seu corpo é meu abrigo Você é meu grande amor O seu corpo é meu abrigo Você é meu grande amor Tony Magalhães, o xodozinho do Arrocha Só quero ter você comigo Sem pensar no que passou O seu corpo é meu abrigo Você é meu grande amor O seu corpo é meu abrigo Você é meu grande amor O seu corpo é meu abrigo, você é meu grande amor O seu corpo é meu abrigo, você é meu grande amor Tune Magalhães, o Jodozinho do Arrocha Eu estava ali, sentado pensando nela Ela chegou, me abraçou e eu beijei ela Não era amor, não era paixão, era traição Enquanto eu estava com ela, ela pensava no ricardão Mulher bandida, safada, traiçoeira Você pensava que eu ia ser corno a vida inteira Mulher safada, bandida, traiçoeira Você pensava que eu ia ser corno a vida inteira O cara quando é corno, que não sabe, é um besta Mas quando fica sabendo, ele vira o corno fera Mas quando fica sabendo, ele vira o corno fera Eu estava ali, sentado pensando nela Ela chegou, me abraçou Não era amor, não era paixão, era traição Enquanto eu estava com ela, ela pensava no ricardão Mulher bandida, safada, traiçoeira Você pensava que eu ia ser corno a vida inteira Mulher safada, bandida, traiçoeira Você pensava que eu ia ser corno a vida inteira O cara quando é corno, que não sabe, é um besta Mas quando fica sabendo, ele vira o corno fera Mas quando fica sabendo, ele vira o corno fera Tune Magalhães O Jodozinho do Arrocha Nem poderia imaginar, as voltas que o mundo daria Da ela aí vindo me procurar, que ironia Só depois que me perdeu, viu que era tudo que queria Eu era todo seu, mas não sabia Um passarinho veio me contar Estava nos seus planos me reconquistar Quando me falaram de você, sabe o que foi que eu disse? Do gelo que ela me deu, tô tomando com whisky Mas quem sabe ler a letra, sabe que eu estou sofrendo Quero ver, confessar, olhando em meus olhos Que saio perdendo Que saio perdendo Tune Magalhães O Jodozinho do Arrocha Quem poderia imaginar, as voltas que o mundo daria Da ela aí vindo me procurar, que ironia Só depois que me perdeu, viu que era tudo que queria Eu era todo seu, mas não sabia Um passarinho veio me contar Estava nos seus planos me reconquistar Quando me falaram de você, sabe o que foi que eu disse? Do gelo que ela me deu, tô tomando com whisky Pra quem sabe ler a letra, sabe que eu estou sofrendo Quero ver, confessar, olhando em meus olhos Que saio perdendo Que saio perdendo Que saio perdendo Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pausar É muito tarde, a chuva desabou Tune Magalhães Tune Magalhães O Jodozinho do Arrocha Hoje eu não tenho hora pra voltar pra casa Hoje eu tô daquele tipo querendo beber Hoje vou sair pra rua e não sei pra onde ir Hoje eu não tô pra ninguém, eu só quero você Vou inventar Vou inventar uma viagem pra ficar com ela Estou morrendo de saudade Querendo te ver Eu não desligo o celular Pra não dar na cara Sei que vão saber que eu estou na farra E se alguém ligar, eu não posso atender Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pausar É muito tarde, a chuva desabou Liga lá em casa Fala uma história e vento uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Que tô no fogo e meu carro quebrou Tune Magalhães O Jodozinho do Arrocha Vou inventar uma viagem pra ficar com ela Estou morrendo de saudade Querendo te ver Só não desligo o celular Pra não dar na cara Sei que vão saber que eu estou na farra E se alguém ligar, eu não posso atender Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pausar É muito tarde, a chuva desabou Liga lá em casa Fala uma história e vento uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Que tô no fogo e meu carro quebrou Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pausar É muito tarde, a chuva desabou Liga lá em casa Liga lá em casa Fala uma história e vento uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Que tô no fogo e meu carro quebrou Tone Magalhães Um jogozinho do Arrocha Tone Magalhães Um jogozinho do Arrocha Meu amor vai viajar Está sem dinheiro Foi pedir carona Pra um caminhoneiro Pra um caminhoneiro Meu amor vai viajar Está sem dinheiro Foi pedir carona Pra um caminhoneiro Depois que ele saiu Foi que eu fui perceber Está escrito lá na meira Eu sou um lobo mau e vou comer você Depois que ele saiu Depois que ele saiu Foi que eu fui perceber Está escrito lá na meira Eu sou um lobo mau e vou comer você Pari caminhoneiro Nasci eu gritei bem alto Sei que agora eu fui traído Meu amor vai ser comido Pelo lobo do asfalto Pari caminhoneiro Nasci eu gritei bem alto Sei que agora eu fui traído Meu amor vai ser comido Pelo lobo do asfalto E um abraço para o meu amigo Pio Cardoso Aê parceiro Tune Magalhães O Jodozinho do Arrocha Depois que ele saiu Foi que eu fui perceber Está escrito na meira Eu sou um lobo mau e vou comer você Depois que ele saiu Foi que eu fui perceber Está escrito na meira Eu sou um lobo mau e vou comer você Pari caminhoneiro Nasci eu gritei bem alto Sei que agora eu fui traído Meu amor vai ser comido Pelo lobo do asfalto Pari caminhoneiro Assim eu gritei bem alto Vem que agora eu fui traído Meu amor vai ser comido Pelo lobo do asfalto Tune Magalhães Tune Magalhães O Jodozinho do Arrocha E que toda vez que eu te vejo Bate uma saudade, um desejo Permano feito fogo dentro do meu coração Fico tão sozinho, machucado Fico tão sozinho, machucado Sofrendo, desejando o seu lado Vivendo o sentimento, uma grande ilusão Não sei se é amor que eu sinto Vou ser mais do que eu devo fazer Ou se é um grande engano Eu não vou compreender Eu nasci pra te amar Eu não posso te esquecer Eu sou louco por você Minha vida é te amar Eu não posso te esquecer Eu sou louco por você Tune Magalhães O Jodozinho do Arrocha Esse é amor que eu sinto Não sei se é mais do que eu devo fazer Você é um grande engano Eu não vou compreender Eu nasci pra te amar Eu não posso te esquecer Eu sou louco por você Minha vida é te amar Eu não posso te esquecer Eu sou louco por você Eu nasci pra te amar Eu não posso te esquecer Eu sou louco por você Minha vida é te amar Eu não posso te esquecer Eu sou louco por você Eu sou louco por você Tune Magalhães Tune Magalhães O Jodozinho do Arrocha Uma noite como essa Tinha que se repetir É uma pena você ter que ir É uma pena você ter que ir Me diz como é que eu te conto Juro que eu vou atrás Olha eu não posso te esquecer Nunca mais Olha eu não posso te esquecer Nunca mais Não, não, não vá embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Não, não vá embora Não, não vá embora Não, não vá embora Não, não vá embora Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Tune Magalhães O Jodozinho do Arrocha Uma noite como essa Tinha que se repetir Tinha que se repetir É uma pena você ter que ir É uma pena você ter que ir Me diz como é que eu te conto Juro que eu vou atrás Olha eu não vou te esquecer Nunca mais Olha eu não vou te esquecer Nunca mais Não, não vá embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Não, não vá embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Não, não vá embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Tune Magalhães O Jodozinho do Arrocha Eu procurei felicidade Em meu caminho Por incrível que pareça É meu destino De viver se pré-pagar Na solidão Eu sei Que o culpado disso tudo Não fui eu Nesse jogo do amor Quem mais perdeu Foi eu que te entregar O meu amor E por isso E por isso meu amor Vou te seguir A tua estrada E por favor Me deixe aqui Eu já não sei O que fazer Pra ser feliz Perdi na vida Perdi na vida O grande amor Eu sempre quis Perdi na vida O grande amor Eu sempre quis Eu procurei felicidade De meu caminho Por incrível que pareça É meu destino De viver se pré-pagar Na solidão Eu sei Que o culpado disso tudo Não fui eu Desse jogo do amor Quem mais perdeu Foi eu que te entregar O meu amor E por isso O meu amor Pode seguir A tua estrada E por favor Me deixe aqui Eu já não sei O que fazer Pra ser feliz Perdi na vida O grande amor Eu sempre quis Eu já não sei O que fazer Pra ser feliz Perdi na vida O grande amor Eu sempre quis Perdi na vida Perdi na vida O grande amor Eu sempre quis Perdi na vida O grande amor Eu sempre quis Tune Magalhães Um xodozinho Duma rocha Quem já ganhou Também perdeu Eu apostei Em nossas vidas Vivi você Bem mais que eu Essa é a nossa Despedida As suas malas Já estão lá fora Só deixo foto Dos nossos momentos Já que a gente Terminou agora Vou afogar Meus sentimentos O povo vizinho Não me peça Pra baixar o som Hoje eu bebo toda Pra esquecer Que ela me esqueceu Meu baby Choro de saudade Aí eu bebo Se entre nós Faltou verdade De novo eu bebo Se o telefone Toca e não é ela Aí eu bebo Se meu amor Resolver não voltar De novo eu bebo Tune Magalhães Tune Magalhães Um xodozinho Eu bebo Eu bebo Toque não é ela Só que não é ela Aí eu bebo Se meu amor Resolver não voltar De novo eu bebo Tune Magalhães Em ritmo de arrocha Tanto tempo se passou Eu não consigo te esquecer Depois daquela noite de amor É missa da você Não esqueço o cheiro do perfume Nem do seu jeito Nem do seu jeito de me abraçar Como é gostoso o teu beijo Como é bom te beijar Amar e amar Amor, amar, 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 amar É good, baby Amor igual você Ninguém faz Amor, amar, 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 amar É good, baby Amor igual você Ninguém faz Ninguém faz Solta você em mim, te quero, te espero, vem pra mim Solta você em mim, te quero, te espero, vem pra mim Olha só você, preciso te dizer, eu não consigo viver longe de você, de você Tone Magalhães, em ritmo de arrocha Amar, 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 amar é curto e baby Amor igual você ninguém faz Amar, 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 amar é curto e baby Amor igual você ninguém faz Ninguém faz Só da você me, te quero, te espero, vem pra mim Só da você me, te quero, te espero, vem pra mim Olha só você, preciso te dizer Eu não consigo viver longe de você De você Tone Magalhães, em ritmo de arrocha Tone Magalhães, em ritmo de arrocha